O que é isso? Deve ser uma trend, eu não sei. Essa garota vai ter limites mesmo. Falei pro meu pai que não era pra ela ficar aqui. O que é isso? Fala aí, galera. Interrompi esse vídeo bem rapidinho pra trazer pra vocês uma super dica de investimento. Quem que não gosta de uma renda extra, né, gente? Então, apresenta a vocês a plataforma de negociações Binomo. Um aplicativo simples pra realizar transações exclusivo para maiores de 18 anos. Onde, através da análise do gráfico, você analisa se ele tende a subir ou descer e fazendo assim o seu investimento. E lembrando que em todo investimento existe o risco de perda de capital. E eu, que não sou boba e nem nada, já sou um binomista. E eu vou mostrar pra vocês como é simples fazer uma transação na minha conta pessoal. Já estou aqui na minha conta pessoal e eu vou investir 400 reais. E se a minha análise estiver certa, eu vou lucrar 736 reais. Gente, como eu falei, é muito simples. Eu aqui avaliando, eu acredito que ele tende a subir. Então, eu vou só aqui, ó, e pronto. Vamos ver agora o resultado. Gente, acabei de lucrar 736 reais. Como eu falei, é muito, muito, muito simples. A Binomo utiliza conta bancária ou carteira digital PayPal. E olha só, gente, o valor inicial de investimento é de apenas 40 reais. E agora é só esperar dentro de alguns minutinhos até 3 dias e o valor do meu investimento já vai cair na minha conta. Como a Binomo pensa em absolutamente tudo, eles geraram um link que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E clicando nele, você cria uma conta demo com 4 mil reais pra você treinar até se sentir seguro e começar a investir. E isso não é tudo. Se você usar o meu cupom, que vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês, você vai duplicar o seu primeiro investimento. Então, vamos supor que você invista 40 reais, que é o valor mínimo, você recebe 80. Se você investe 100, você recebe 200. Gente, isso não é incrível? Eu já sou um binomista. E você, bons investimentos e bora pro vídeo. Então, ó, é, a gente tem algumas trends pra fazer aí. Pegar a ring light, a gente tem que escolher o local, o local certo. Como é que é o nome daquele ali? Daquele bichinho que passou agora. Água, tem a ver com água, quem que vai lembrar? Ninguém, parabéns. Para a brisa, lava... Não. Eu tenho medo. Não, não é louva a Deus. Eu tenho medo, eu vi passar, mas eu esqueci o nome. Aí, pega a ring light aí, Juca. Acho que a gente pode fazer na... É, pra ficar, pegar um solzinho, uma coisa. A gente tem que fazer de lá pra cá por causa do sol, né? É. Boa. Tá, deixa eu te colocar aqui, ó. A gente bota aqui assim. Vocês já sabem? De lá pra cá. Cara, a gente podia gravar, eu e você, Luan? O Paz do Coração, o que que você acha? Tá, então, Vinicê filma. Então, grava. Deixa eu ver como é que é a dancinha, porque eu estou desatualizada. Cidado. Faz aí. Ó, então faz o coração. Sabe fazer, Gabriel? Eu acho que o Gabriel sabe fazer. Ele era de quando eu me extraio, não sabe. Não sabe. Faz o coração. Coração. Questa de dançar. Dançar no Tik Tok. Grava aí em música e me dá um toque. Só isso. Tá bom? Você faz, você faz. Você faz, você faz. Tranquilo. Eu gostei. Vamos ver. Coração. Coração com as mãos. Tu gosta de dançar, dançar no Tik Tok, grava aí em Reels e me dá um toque. Olha isso, foi legal. Eu nunca tinha visto essa dancinha. Eu nunca tinha visto essa dancinha. Posso gravar com vocês? Então. Então, a gente acabou de gravar um aqui. Que Tik Tok é esse? É que esse já foi. Esse já foi. Agora é outro. Ah, eu quero gravar também. É que a gente tinha pensado em três. Eu, o Vini e o Gabriel. Vamos gravar juntos. É porque, tipo assim, a gente já tinha pensado em vídeo antes, entendeu? O próximo é esse aqui, ó. Só que esse aqui só dá três, entendeu? Ah, deve dar quatro. Eu acho que nem pega na câmera, né? Eu acho que nem pega na câmera, né? Porque como tá aqui de frente... A gente marca outro dia pra você gravar também. Boa, Lua. Vamos marcar outro dia. Pode ficar aí de boa. Pode ficar aí de boa. De três? Acho que você pode até filmar pra gente aqui, né? Ó, vai. Pode tirar isso. Olha, agora é minha vez de gravar. Não sei, não vou gravar com ele. Olha se você tá atrapalhando a gravação. Eu só vou gravar uma trend com ele ali rapidinho. Depois ele volta. Mas por que você vai gravar com ele? É porque a gente não... Gente... A gente só ia gravar... É porque a gente... Que isso, gente? Não... Tá, eu volto. Eu já volto então. Calma aí. Não, ô, ô, Vanessa. Deixa a gente terminar de gravar. Deixa a gente terminar de gravar. Só terminar essa. Só terminar essa. Meu Deus, cara. Você conheceu ele agora. Calma. Calma, Vanessa. Eu vou gravar uma trend comigo. Meu Deus. Eu não sei nem que trend é essa. Pelo amor de Deus. Calma, Vanessa. A gente vai gravar esse. Depois... Olha, só vai gravar esse. Aí depois você... Eu vou com você, tá? Depois tu grava com ela, Gabriel. Isso. Tá bom? Vai, vamos lá. Ó. Eu gravo isso pra você. Só ter calma. Só ter calma. Só ter calma. Entendeu? Um, dois, três e... Vai. Pronto, agora sim, viu? Ai, finalmente... Não, ai, agora a gente pode marcar pra você gravar com a gente, né? É verdade. Não precisa ser hoje. Não, não, Vanessa. Olha, não precisa ser hoje. Tá entendendo? Tá de boa, cara. Você nem conhece ele ainda, entendeu? Ah, ele vai virar meu amigo. Não, mas... Vanessa. Grava o seu aqui aí de volta. Não, mas... Não, mas... Pô, tranquilo, deixa de gravar uma trend, tá? Nossa, mas tá estranho, eu tô achando estranho. Não, tá muito estranho, mas senão ela vai ficar aqui enchendo meu saco, entendeu? Ai, eu tinha que ter ligado pro meu pai pra falar, porque olha, que palhaçada, viu? Olha lá, tá levando, menina. Que trend? Ela nem falou que trend ela vai gravar. Eu não gravo pra você entender nada lá. Nossa, o carro de fumaça. Fumaça, é. Olha, o que eu tô achando é que a Vanessa tá dando em cima de todo mundo. Tá dando em cima de você, tá dando em cima do Gabriel. Não sei por que agora que ela tá nessa situação, nessa picuinha. Eu não sei se ela quer entrosar com a gente. Eu não sei, só sei que tá muito estranho isso. Vamos, pega o telefone, vamos lá pra dentro que agora tá cheio de fumaça aqui. Mas escuta, chegou, é... O Gabriel chegou, aí ela já veio falar com ele. Ah, não sei o que, vocês são gêmeos. Nossa, você é muito bonito, não sei o que, não sei o que lá. Tá aí, tudo bem. Ok, tranquilo. Mas aí eu fui falar onde aqui era o banheiro. Ela pegou, levou o menino na força pra mostrar onde era o banheiro. Não deixou nem eu falar, sendo que a casa não é dela. Ela tá aqui, mas a casa não é dela. Aí agora a gente tá gravando, ela vem atrapalhar. Sendo que ninguém chamou ela, mas... Deixa eu mandar uma mensagem pro Gabriel. Ó. Vou só ver se ele terminou de gravar. Ah, não, ela falou que precisaria de uma só. Fala com ele. Deixa eu abrir aqui. O que foi? Nada. O que foi, Vinícius? Não, tranquilo. Não, fala, o que foi? Nada, nada. Fala. Tá de boa. Ele falou que... Não, você não falou com ele, Vinícius. Deve tá descendo aí. Não, segura aqui. Não, 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 não precisa. Deve tá descendo aí. Juro, ele deve tá... Fala, o que você viu? Não, não vi nada, ele deve tá descendo. Não é vídeo. Ah, eu só falo o que é. Não é vídeo. Lô, não precisa ver o telefone, Lô. Não precisa ver o telefone. Lô, não precisa ver o telefone, Lô. Tô falando sério, ela não precisa ver. Pera. Caraca. O que é isso? Deve ser uma trend, eu não sei. Beijou? Eu acho que... Que é aquela trend, digamos, onde a boca parada tem que dar um beijo. Ela... Acho que ela roubou um beijo do Gabriel, eu acho. Não, não roubou, não. Ele sabia a trend que ele tava fazendo. Vamos... Onde será que a gente deve entrar? Tá lá em cima. Essa garota vai ter limite mesmo. Falei pro meu pai que não era pra ela ficar aqui. Eu falei. Eu só chamei vocês hoje porque eu achei que ela tinha ido embora, entendeu? Ela falou que ia sair. Eu falei, não, tudo bom. Então eu vou chamar eles que vai tá tranquilo. Mas não. Me empresta. O que é isso? Cês tão de brincadeira, né? Não é possível. É sério isso? Cês tão brincando com a minha... Calma aí, calma aí, Lú. Não. Vem cá, Vinícius. Vem cá. Eu vou te pegar. Não, eu não quero falar com vocês. Só o Vinícius. Só o Vinícius. Só o Vinícius. Só o Vinícius. Já vem, cara. Pera aí. Agora eu te quero. Você viu? Meu Deus. Ela beijou duas vezes. Eu acho que a gente tem que conversar com eles. Conversar o quê? O que a gente vai conversar, Vinícius? Não, tem que entender o que tá acontecendo. Ué, ele fez uma trend, beijou ela. Tudo bem. Aí quando eu subi, tava beijando de novo e não tava gravando a trend. Cê viu, né? Que não tava gravando. Ai, gente, pelo amor de... Eu sei que eu não tenho nada com o Gabriel. Mas só que também é uma falta de respeito. Ela vir beijar ele aqui, onde eu tô, pra eu ver. Você não acha que é uma falta de respeito? Cara, eu acho. Mas eu acho que você tem que conversar com o Gabriel. Porque, tipo assim, o Gabriel, ele veio pra cá porque ele, tipo, acho que ele voltou a gostar de você. Ai, eu não sei não, viu? Eu não sei, eu não sei o que pode falar com você. Então, o que ele teria beijado ela? Não faz sentido nenhum. Agora, nela eu não confio. Tudo bem. Ela é louca. Ela quer tudo que eu tenho. Tudo bem. Mas agora, o Gabriel... O Gabriel é sério? Eu não sei o que pode ter acontecido. Não sei se ela roubou um beijo dele. Não sei o que ela fez pra convencer ele a fazer isso. Não parece não, mas eu vou falar com eles. Ô, gente! Gente!